Desistirá Bem-vindos a mais uma edição de Blast Blast, o seu programa de debates de World of Warcraft E galera, menos de duas semanas para o novo patch Fraturas do Tempo Onde nós vamos encontrar vários personagens icônicos da história de World of Warcraft Várias armas, várias histórias e também os Dragões do Infinito E para aquecimento, para começar o hype do novo patch, a Blizzard soltou uma nova Cinematic Que mostra Nosdormo e o que está se passando com ele Será que Nosdormo vai virar o Murosonde ainda desse patch? Ou será que isso vai ficar para a próxima expansão? E mais importante, qual é isso? Quem é o Murosonde? Por isso hoje, vamos dar uma olhada nessa nova Cinematic E também vamos ver o que ela quer dizer para a história do World of Warcraft Mas galera, antes de continuar fazendo aquele pedido para vocês Porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o quê? O engajamento É quanto mais vocês trazem conteúdo aqui do canal Então se você gostou desse vídeo Se você gosta do canal, não esqueça Deixe o seu like Confirma que você está inscrito no canal E ativa as notificações Todas as notificações Se você não ativar o sininho e todas as notificações Você não é avisado quando tem vídeo ou quando tem live Não adianta ativar personalizada Algumas tem que ativar todas as notificações Então não esquece galera Like no vídeo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações Então galera, o que está acontecendo? Que Cinematic é essa? A Blizzard, na quinta-feira Soltou essa nova Cinematic Que conta um pouquinho do que a gente vai encontrar No patch 10.1.5 Que é o próximo patch de conteúdo Chamado Fraturas do Tempo Basicamente esse patch A gente vai ver os Dragões do Infinito Atacando Azeroth mais uma vez O que são os Dragões do Infinito? Dragões do Infinito são Dragões de Bronze Porque os Dragões de Bronze são os Dragões responsáveis Por cuidar das linhas temporais O papel deles, a função deles é Fazer com que o passado O presente e o futuro não sofram alterações Preservando a linha do tempo principal A linha do tempo verdadeira de World of Warcraft Beleza Só que aconteceu alguma coisa no futuro Que alguns Dragões de Bronze Decidiram que eles tinham que mudar o passado Para que não acontecesse aquilo no futuro E esses Dragões são os Dragões do Infinito Então na verdade o que nós temos São os Dragões de Bronze Lutando contra outros Dragões de Bronze Dragões do Infinito do futuro Que são versões dele do próprio futuro E esse patch é todo voltado Para os Dragões do Infinito E essa luta é entre os Dragões de Bronze E os Dragões do Infinito, tá bom? Eu não vi a Cinematic ainda Vamos passar a Cinematic Ela está em português Já só a Cinematic em português E depois se tiver alguma coisa para explicar Se tiver alguma coisa para falar Eu falo aqui com vocês, beleza? E eu também explico quem é Murozônico Vamos lá, galera Cinematic em primeira mão Não vi ainda Vamos dar uma olhada Tá em alta resolução? 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 As nuvens ainda rondam sua mente? Algo muito mais aterrorizante Meu Deus Um instante de clareza Não! Caramba! Eu vivi um milhão de vidas Que emocionante! Meu Deus! Eu não consigo nem me contar Um dedo Uma memória Um sonho Talvez Há alguma diferença? Nos dormo O que você viu? Eu estou tremendo De tanta emoção Minha hora tarda Aqueles que quebraram O juramento Aos percursos temporais Os infinitos Fizeram Um acordo Não sei o que Iridicron Prometeu a eles Ainda assim Cada um deles Já foi derrotado Por nós Sim Mas juntos O horizonte infinito Se torna inevitável E quando eu me tornar O que eles anseiam Que eu seja A mais sombria Versão de mim O futuro Estará perdido É, o agente derrotou Numa dungeon, cara Não lembra, não? Você pode virar Murosonde A gente já te matou Mole até Numa dungeonzinha Eu não desistirei De você Meu amigo Nenhum De nós Desistirá Ai Ai, doeu Ai, desculpa galera Mas doeu Vamos lá O que que está acontecendo Deixa eu só explicar rapidamente Para quem não conhece muito Da história do World of Warcraft Tá bom? É o seguinte Mas galera Antes de continuar Eu queria falar com vocês Sobre um parceiro aqui do Codex Que é o NoPing O NoPing É um programa que trabalha Para deixar os seus jogos online Muito melhores Muito mais rápido Diminuindo a latência O ping dos seus MMOs De 10 a 50 GMS Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil Tá muito longe A gente fica os servidores Dos MMOs dos jogos online Que ficam normalmente Na Europa e nos Estados Unidos E o NoPing Ele cria um atalho Uma rota direta Da sua casa Para o servidor do jogo Com isso ele vai diminuir A sua latência Vai acabar com apenas pacote E acabar com o Desconnect E além disso Ele tem uma nova tecnologia Que também aumenta O seu FPS Exclusivo do NoPing E você acha que não funciona? Não precisa acreditar em mim Porque você Pode testar o NoPing De graça Sem pagar nada Por 7 dias E se gostar Você ainda tem 30% de desconto E esse desconto Ele vale para o plano anual Que já tem um desconto Então se você contratar O plano anual Você vai ter o desconto Do plano anual Mais o meu 30% O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo Vai ter um link Você vai clicar nesse link Baixar o programa Criar a sua conta E na hora que você for comprar Escolhe o plano E coloca o cupom Lorde1S Só isso galera Clica no link Baixa o programa Faz o cadastro E usa o cupom Lorde1S E além de tudo isso Sempre que você usa Você me ajuda aqui no canal Então galera Clica no link Baixa o programa Faz o cadastro E usa o cupom Lorde1S Muito obrigado Para todo mundo estar usando E muito obrigado Para todo mundo usar E agora Vamos continuar A ver o vídeo Aqui do canal Como eu falei Os dragões do infinito Eles são Um grupo de dragões de bronze Que no futuro Por algum motivo Decidiram alterar o passado Para que não acontecesse Alguma coisa no futuro Beleza E então Eles são dragões de bronze Então você pode ter Uma versão do dragão Da crona E ter uma versão dela No futuro Que volta no tempo Lutando contra ela mesmo Você pode ter Assim como você pode ter De outras linhas temporais Tanto que nesse patch Um dos bosses Da danjo Da mega danjo É a própria crona É a versão maléfica da crona Ok E quem é o líder Dos dragões de infinito É o Murozonde De que nada mais é Do que o Nosdorno O líder da revoada de bronze Transformado no dragão do infinito Então o Nosdorno É o dragão de bronze Murozonde É a versão dele Do dragão do infinito Eu fiz aquela brincadeira Porque o Murozonde Ele já foi derrotado Nós lutamos com o Murozonde Numa danjo Ele já foi derrotado Tá Então se você for pensar Muito bem Se você for analisar Que a questão É racional Um dragão do infinito É um dragão Que pode manipular o tempo Ele pode ir passado Ele pode ir presente Ele pode ir futuro Ele pode ir pra qualquer lugar Beleza Então Aquela versão Que nós derrotamos Pode ser uma versão Que tinha 500 mil anos Mas ela foi derrotada Então ele já tá derrotado O Murozonde Já foi derrotado Ele pode ter conseguido Destrir o mundo Daqui a mil anos Mas nós também derrotamos eles Beleza E o que que tá dizendo aqui O que que é cinemática De que é algo Que a gente já tinha Algumas informações Mas que foi confirmado Os dragões do infinito Fizeram acordo Com os dragões mevistas Com o Iridicron Pra se ajudar Pra fazer alguma coisa É isso que aparece Ali no final do Cinematic Deixa eu botar aqui Quando aparece Aqui Aqui São O Iridicron Que é o líder dos dragões do infinito Esse daqui Eu não vou saber de cabeça Quem é esse dragão do infinito Mas deve ser o líder Do dragão do infinito Um dragão com óculos Isso não faz O menor sentido É tipo botar Um deus com óculos Ou um robô paraplégico Um robô pode Pode perder a perna Não faz mais sentido Um dragão com óculos O dragão não consegue enxergar direito Mas beleza Ai essas coisas são Eles fizeram algum acordo E essa é a história Do próximo patch Beleza O patch 10.5 Nós vamos lidar Com essa ameaça Dos dragões primevistas Contra o dragão do infinito Nós já sabemos Que os dragões primevistas Eles Querem Não Ressuscitar o Galakrond Eles querem pegar O poder do Galakrond O Iridicom quer pegar o poder do Galakrond Que é o maior dragão Que já existiu Para alguma coisa E nós vamos enfrentar o dragão do infinito Mas o dragão do infinito Nós não sabemos exatamente Qual é Qual é o objetivo deles Se o objetivo deles É apenas Fazer com que o Nosdorm Vire O Murosonte É isso que eles precisam É isso aqui Pô, peguei logo na parte Esse daqui É o Murosonte Isso aqui é a versão Do Nosdorm O dragão do infinito De que talvez O plano desse Seja só transformar ele Em Murosonte Beleza Nós não sabemos A Bly Já confirmou Que a história Dos dragões do infinito Não vai terminar Nesse patch Mas ela deu a entender De que a história Do Murosonte Vai terminar Ou de que o Nosdorm Vai virar o Murosonte Ou que nós vamos derrotar Pela segunda vez O Murosonte Não sei Alguma coisa assim Vai acontecer Ela deu a entender De que os dragões do infinito Vão continuar Mas o Murosonte Vai ter a sua história Tomara que a gente Não derrote o Murosonte Num patch No meio de um patch Na verdade É no meio do meio Do patch de meio Não é nem um patch 10.1 10.2 É um ponto 5 Tomara que a história dele Não termine Que a gente derrote ele No meio do meio patch Vocês entenderam? Tomara Porque pra mim O Murosonte O dragão do infinito Poderia muito bem Ser uma expansão Eu gostaria Que a Bly Trabalhasse mais Os vilões Mais as histórias Mais os personagens Eu gostaria muito Que eles trabalhassem mais Do que Ah que Porque eu tenho certeza Que metade de vocês Não sabem o que é o Murosonte E a culpa não é de vocês Porque você tem Umas questinhas aqui Falando sobre o Murosonte Mas a história Não é bem trabalhada Os próprios dragões do infinito A gente vê muito pouco Os dragões do infinito De repente eles aparecem Como inimigos Sabe Os próprios dragões Mevistas Eles acabaram de aparecer Tinha que ter muito desenvolvimento Deles Pra gente realmente Se importar com eles Serem derrotados Tá beleza É assim que a Bly Desconta a história Tá Agora Eu sou obrigado a você Que o negócio aqui Me deixou muito Bolado Primeiro que É impressionante Como eles conseguiram Transformar a Alex Trasa Em uma personagem Bundona Ela literalmente Não faz nada Tudo Quem faz É o jogador A Alex Trasa Fica lá Naquela câmara Lá em cima Conversando Com todo mundo E não faz literalmente Nada Não coloca nada A mão na massa Ela não derrota Ninguém Não enfrenta ninguém A única coisa Que ela fez Foi quando Enfrentou a Razagashi Lá e tomou Um pau Da Razagashi Agora De resto Ela não faz nada Eu não sei Como é que a Bly Não percebe Como é que Transforma um personagem Fraco Agora isso daqui Desculpa Porque o pessoal Também estava zoando De que os dragões Tem muita discussão Na comunidade E eu até vi um vídeo Do Belo lá Sobre isso E o Ash Mogos Também fala muito Sobre isso Que o WoW Ele falta O WoW Sempre foi aquele jogo Dos caras fortes Bombadões Você gostando ou não Era isso que era O World of Warcraft Sabe Masculinidade Demais É Era mais ou menos isso Os orques grandões Beleza Não tem problema Você colocar Um outro lado Da história Mas também Um certo exagero E está muito Está tudo muito Meu querido Pony Está tudo muito Feliz Sabe É uma expansão Que em vez De a gente ver Os dragões lutando Batalhando A gente está vendo Os dragões Falando sobre Os sentimentos dele Você quer fazer Um jogo Sobre dragões Falando sobre Os seus sentimentos O World of Warcraft Não acha que seja O melhor jogo Para você fazer isso Mas eu não quero Entrar muito Nessas questões Porque eu já estou Preparando o roteiro De um outro vídeo Explicitamente Sobre esse assunto De que está muito O ursinho carioso Está muito Sabe Dragões Debatendo sobre Suas emoções Sobre seus sentimentos É legal você Colocar algumas Questes Algumas situações Sobre isso Mas não a expansão Inteira E não os grandes Dragões Os líderes Sabe Que ficam sofrendo Por qualquer coisa É uma crítica Que eu faço muito A algumas séries Mais atuais Que você Você vê um roteirista Às vezes que tem 30 anos E o cara quer escrever Sobre guerra Sobre militares E o militar Ele é um Completo bundão Sabe Ele fica chorando Com qualquer ordem Porque o sargento Brigou com ele O militar Não pode ser isso O cara é mandado Para a guerra O cara tem que estar No estado de espírito De que ele vai aguentar As coisas mais Nefastes Senão ele não vai conseguir Ser um soldado Ele tem que ser preparado Para isso Só que o cara Que não entende Acha que não Vai ter um militar Um soldado Falando sobre seus sentimentos Não é que não tenha Que falar Espero que vocês entendam O que eu estou falando Não é que não tem Que ter essa discussão Não é isso Mas não é assim que funciona Você não tem Uma cadeia de comando Que o soldado Não quer fazer a ordem Do general Não que o general Mandou ele matar Todo mundo Tipo Artos Não é isso É porque o general Falou para ele ir para a direita Mas ele não gosta da direita Porque ele é de esquerda Mas o que isso tem a ver A política tem a ver Você mandar para pegar a estrada Da direita e da esquerda Não, porque ele não consegue Fazer nada à direita Uma coisa meio maluca Eu dei o exemplo maluco Porque é uma coisa meio maluca Aí você fica olhando aquilo Eu fico olhando umas séries Às vezes os filmes Cara, isso não faz o menor sentido O cara que escreveu Isso não tem a menor ideia Do que é você Seu militar Você está numa guerra Também não tenho Mas não é isso Aí eu vejo isso aqui O pessoal reclamando Aí você vê a Alex Trasso Botando a cabecinha No meio do Nosdobo Tu está de brincadeira, cara Eles estão falando Sobre sentimentos de novo Sabe Essa aqui é Tudo bem, a Alex Trasso É a dragonesa da vida Mas ela é a dragonesa da vida Ela tem mais de 10 mil anos Ela, o seu esposo já morreu O Crassus Ela já passou por tanta coisa Sabe Um momento assim É legal É fofo Agora a expansão inteira Dragões falando sobre seus sentimentos Falando de como o mundo é problemático Não é isso Você não joga um videogame Para ir no psicólogo Sabe Assim Eu espero que as pessoas Estejam entendendo O que eu estou falando Para não ficar aquela Em pentelação Em encheção de saco Mas É muito É muito Blá, blá, blá É muito Blá, blá, blá Que não chega a lugar nenhum Sabe Muito falação de sentimentos São dragões Sabe Não são humanos da Califórnia Que estão com problemas Porque a empresa não está se tratando direito São dragões Isso aqui é um jogo É outra coisa Beleza Já falei demais Já me prolonguei demais Um vídeo que deveria ser curto Tá bom Galera Só para lembrar para vocês Tiresland Que é aquela cópia Entre aspas Do World of Warcraft Chinesa Literalmente A empresa que fazia A empresa que fazia O WoW na China Não pode mais Aí os caras lançaram Uma versão Atual Do WoW Lá para a China Eu estou jogando o jogo E vou colocar Minhas primeiras impressões Ainda essa semana Nessa semana não Porque esse vídeo vai estar saindo Na sexta Vai ser na semana que vem Mas nos próximos dias Eu vou colocar o vídeo Com as primeiras impressões Já posso dizer para vocês Que o jogo está muito bonito Estou fazendo live do jogo aqui Para o pessoal ver Para o pessoal Descobrir se realmente Vale a pena Se ele é um clone do WoW Se ele é uma cópia do WoW Se ele é legal Ou se ele não vale a pena Tá bom? É isso galera A Cinematic De uma maneira geral Para ser bem sincero Ela é interessante Porque ela introduz Um pouco da história Para os jogadores Beleza Agora Como a maioria Das Cinematics do WoW Se você não é um fã Da lore Você não vai entender Nada do que está acontecendo Quem são aqueles caras Que estão aparecendo Ah o Irid Krohn Aquele dragão ali É um cara que apareceu Na uma outra Agora quem é aquele dragão De óculos Quem são os dragões Definitos Sabe? Não vai entender Praticamente nada Do que está rolando Do que está acontecendo Mas ela é bem feita É muito melhor Que as Cinematicas Antigas É interessante Mas como eu falei Eu preferia Que a Blizzard Primeiro Ela desenvolvesse Mais a história Tivesse mais Dez Cinematicas Dessas Para que os jogadores Principalmente os novos Entendessem a história E para um pouquinho Com essa Esse debate Essa discussão Essa mesa Derredonda Entre os sentimentos Dos dragões O que eles estão sentindo E vamos para a batalha Vamos para a guerra Porque o nome É World of Warcraft Não é World of Feeling Craft Essa ficou legal Essa ficou legal World of Feeling Craft É isso galera Para completar Eu quero muito saber A opinião de vocês O que vocês acham Sobre toda discussão Primeiro Vocês gostaram Do Cinematicas Vocês não gostaram Vocês estão empolgados Com a história Do patch 10.1.5 Vocês não estão empolgados Vocês gostam Da história Do Dragão do Infinito Acha que a Bíblia Deveria desenvolver Um pouco mais Essa história Ou deveria Acabar com essa história Porque não faz O menor sentido Vocês gostam Do Dragão do Infinito Ou vocês não gostam O que vocês acham Que vai acontecer E para terminar Vocês concordam Que essa expansão Está muito Debate de emoções Roda de amigos Conversando Sobre seus sentimentos Acha que está muito boba Está muito sim O escarioso Ou acha que não Está assim mesmo Dessa maneira Esses são os Dragões De verdade Os Dragões Que ficam conversando Porque sempre Quando você pensa Em um Dragão Você pensa nos Malgris Você pensa no Game of Thrones House of Dragons Pensa no D&D Você pensa em Dragões Conversando Tomando chá Batendo papo Sobre seus sentimentos Sobre a sua vida Sobre a sua encravada Sobre a novela Que eles mais gostaram O que vocês acham Escreve aqui embaixo Deixe comentário Que a sua opinião É mais importante Aqui no canal Deixe comentário Vocês estão aqui embaixo Sobre a sua produção Do Codex Muito obrigado Por assistir